Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês uma receitinha caseira, bem legal, de como clarear os lábios escuros. E assim, tem gente que tem lábios escuros que são causados pelo fumo ou é causado por algum problema de saúde, sei lá, ou sol. Porque o sol também, né, ele acaba manchando a nossa pele. Quando macha o rosto, pode machar também os lábios, pode escurecer os lábios. Se você tem aqueles lábios um pouco manchados, você quer clarear ele de forma natural, vou passar uma receitinha pra vocês maravilhosa, funciona, é muito boa. Vou tá fazendo aqui junto com vocês e é isso, você faz ela. Vou tá falando no passo a passo quantas vezes você vai fazer pra você ter um resultado bom. É claro que receita caseira você sabe que não é que você vai fazer a primeira vez, você já vai ter um resultado top. Você vai fazer ela várias vezes pra você ter um resultado bom e durativo, mas é uma coisa que funciona sim e depende de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que vai ter um resultado mais rápido, tem pessoa que vai demorar um pouco mais, mas faça que você vai ter um resultado sim, tá bom? Então é isso, bora pra receita. Então gente, vocês vão precisar pra fazer essa receita de glicerina bidestilada, que é essa daqui, a gente vai precisar de uma colher de sopa, daquela pequenininha. Também vamos precisar de uma colher de sopa de açafrão, o açafrão é esse aqui, a cúrcuma, vou tá utilizando. Também vamos precisar de uma colher de sopa de leite. Leite normal, tá gente? Leite caixinha, qualquer leite que você tiver, vai servir até leite de coco, também pode servir. É só mesmo porque o leite ajuda a cúrcuma, que é o açafrão, a não manchar a sua pele, tá bom? Ela vai fazer o efeito contrário, vai clarear a sua cor da pele, vai clarear mancha da pele, lábios escuros, tudo, 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 ela vai clarear. Então bora lá, eu vou misturar todos esses ingredientes e a gente vai passar nos lábios, fazendo movimentos circulares com a escova de dente. Então aqui no potinho eu vou colocar a colher de sopa de leite. Gente, eu tô fazendo uma coisa aqui que vocês não tem que fazer, porque eu tô na sala, aí eu coloquei aqui o leite, ó como é que a pessoa tá fazendo. Aí eu vou colocar a cúrcuma, só que eu vou colocar depois, porque senão eu não vou conseguir filmar. Vou colocar aqui logo a glicerina, aí a gente coloca a colher em pé sozinha e a gente coloca os ingredientes, tá vendo? Essa é a tática da blogueira. E depois a cúrcuma. A cúrcuma eu vou colocar a olho, gente, porque eu utilizo ela sempre pra receitinha, então eu já sei mais ou menos. Aí a gente vai misturar tudo. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Fica líquido, mas nem tanto líquido assim. Mas é assim mesmo, tá? E aí você vai passar nos lábios, agora com a escova. A gente vai passar nos lábios com a escova, vamos massagear com movimentos circulares. Você vai passar nos lábios e vai deixar dois minutos, tá bom? E aí você vai fazer essa receita duas vezes na semana. Então vamos lá, vou passar aqui nos meus lábios com a escova. Separei a escova só pra fazer esse negócio, foliação de lábios e tudo mais. E aí a gente vai deixar agir por dois minutos depois de lavar. Então gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. Eu vou deixar a receitinha anotada também aqui no box de informações pra vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.